Imagine-se em uma sala como esta. É neste ambiente com pouca luz e música tranquila que pacientes de uma clínica de medicina tradicional chinesa usufruem de técnicas milenares. Considerada uma das mais antigas formas de medicina oriental, a medicina chinesa existe há mais de 5 mil anos. Conhecer as leis que equilibram o corpo é fundamental para combater doenças e promover a saúde. A importância dos conhecimentos chineses é auxiliar no tratamento do paciente para uma melhora mais rápida, um retorno melhor do tratamento. A medicina chinesa é uma medicina de aproximadamente 5 mil anos, que trabalha com o yin e com o yang. Mas o que é o yin e o yang para os chineses levando para a nossa medicina ocidental? Na verdade o yang é o sistema parasimpático e simpático. Você pode levar para esse lado. Então o que é que acontece? Hoje devido ao estresse diário, a vida, a corrida, geralmente o sistema simpático é que está mais hiperativo. Ou seja, o yang está mais hiperativo. No nosso dia a dia, no nosso estresse diário, o que é que acontece? A gente tem estresse em todo momento. Então aquele estresse que era para ser momentâneo, agora é contínuo. Isso ele faz com que ocorra o que? Alterações a nível do corpo, tanto de terminações nervosas, como de receptores, parte de biologia molecular, com alta liberação de adrenalina, que vai levar a doenças secundárias, como por exemplo uma hipertensão. Dos biomédicos com especialização neste tipo de medicina e mestrado em neurociências, misturam as técnicas milenares com tecnologia. A tecnologia é associada mais por uma questão de medo de agulha que o paciente tem. A concultura não dói. A inserção da agulha é muito rápida, a agulha é muito fina. A única sensação que você tem, que é o chi, que os chineses chamam. O que seria o chi? Um choquezinho, que é justamente quando a agulha atinge o nervo. As outras técnicas, os aparelhos que estão sendo criados, na verdade, é justamente para tentar substituir essa agulha. A interação do conhecimento tradicional chinês com as novas tecnologias resultou em terapias como a acupuntura magnética, a laser e o tape oriental. Eu estou aplicando aqui a nova técnica, que é o tape oriental, que é simplesmente a colocação dessas fitas elásticas em determinados grupos musculares, que a pessoa esteja reproduzindo dor, vamos dizer assim. E ele consegue estimular uma resposta nervosa no sistema nervoso central para essa região e sedar a dor imediatamente. O tape oriental ajudou a dona Lúcia a se livrar das dores nas costas. A dor melhora rapidamente, é incrível. É muito bom. Se eu estou aqui, é porque eu me sinto bem melhor. A acupuntura não tem contraindicação nenhuma. Por quê? A acupuntura tenta criar um equilíbrio no corpo. No entanto, outros aparelhos, como a eletroacupuntura, já apresentam alguma restrição, na verdade. Por exemplo, para paciente com marca passo. Qualquer pessoa pode procurar a medicina chinesa para prevenir doenças. A dica é não esperar ficar doente para procurar um médico.